O Palácio de Carnaque confirmou nesta quarta-feira a vinda ao Piauí na próxima sexta da presidente Dilma Rousseff. O secretário estadual de comunicação, João Rodrigues, falou da agenda e disse que ela não mais visitará o parque eólico da Serra do Araripe, conforme estava previsto. Ela vai conhecer a maior ferrovia do mundo, a transnordestina, que tem 400 quilômetros dentro do Piauí. É uma ação importantíssima para o desenvolvimento econômico do nosso estado e, na sequência, ela virá para a Teresina. São duas agendas que ela tem em Teresina, que é o Dialoga Brasil, que são com os movimentos sociais e, depois, uma conversa com os empresários do nosso Piauí. Na visita que fará a transnordestina, Dilma Rousseff usará um trem chamado Litorina. Ela vai conhecer 4 quilômetros da obra, conforme explica a superintendência de obras dos transportes Cristina Pires Rebeiro, Castelo Branco. Ela segue, então, de helicóptero para paulistana, lá vai haver uma solenidade com os pronunciamentos e, de paulistana, ela retorna para a Petrolina. É bom a gente ir de Petrolina para a Teresina. É interessante a gente dizer que essa agenda foi, inicialmente, prevista pelos órgãos envolvidos, mas ela vai ser confirmada pelo cerimonial da Presidência da República hoje à tarde.